Olá pessoal, aqui é o Wilson Cirilo e hoje é um dia especial. Na noite passada eu recebi um comunicado me parabenizando de YouTube. Agora somos aproximadamente 119 mil visualizações e nós ultrapassamos com folga a margem dos mil inscritos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que confiaram e confiam no nosso trabalho, que nos segue, e reforçar o compromisso de produzir conteúdos de qualidade, de profundidade, analisados, objetivos e práticos. Eu trabalhei numa empresa durante 35 anos, fui executivo dessa empresa e logicamente toda essa experiência não ficou no passado, ela está no presente e muitas das coisas que colocamos para vocês de uma maneira sucinta, clara e objetiva é oriundo de nossa experiência pessoal. Poucos têm essa experiência. Um grande abraço, muito obrigado e se inscreva no meu canal no YouTube. O Wilson Cirilo.